Música Pacientes com hepatite C já podem contar com um tratamento inovador para tratar a doença. Ao todo, três novos medicamentos vão ser distribuídos aos pacientes do SUS até o final do ano. O Daclatasvir e o Sofosbuvir já vão estar disponíveis para a população no próximo mês. O Simiprevir está previsto para começar a ser distribuído em dezembro. A nova terapia aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento aos pacientes que vivem com a doença. A grande vantagem é a rápida resposta do tratamento, além de provocar menos efeitos colaterais. Enquanto o tratamento anterior era por via injetável, que durava 48 semanas, quase um ano, essa medicação é oral e nós usamos uma média de apenas 12 semanas. E o mais importante, o outro tratamento mais demorado, com mais sofrimento, só curava aproximadamente 50% dos casos. E essa droga nova tem a capacidade de curar acima de 90% dos casos. Pacientes com HIV, cirrose descompensada, pré- ou pós-transplantados, ou os que não se curaram com o tratamento anterior, também poderão usar os três novos medicamentos. No Distrito Federal, o Daclatasvir e o Sofosbuvir já estão sendo distribuídos. Eleni Zar, que tem hepatite C há 15 anos, foi a primeira paciente beneficiada com o novo tratamento. A dona de casa, que mora em Brasília, recebeu do ministro Marcelo Castro os frascos dos medicamentos que, para ela, trarão mais conforto e qualidade de vida. Eu não estou feliz por ser a primeira. Eu estou feliz porque saiu a medicação. Essa é a questão maior, né? Tem que sair a medicação para todos. Já tem bastante tempo que a gente vem lutando para matar o vírus da hepatite. Agora existe tipo A, tipo B e o subtipo de vírus que eu tenho. Não é fácil de matá-lo, mas ele vai morrer agora. Agora ele morre, né? E vai me deixar em paz. Além da Eleni Zar, 30 mil pessoas serão beneficiadas nos próximos 12 meses com a nova medicação. O investimento total para a oferta dos três medicamentos no SUS foi de um bilhão de reais. Até agora, 11 mil pacientes já foram cadastrados para receber o novo tratamento. Até agora, 11 mil pacientes já foram cadastrados para receber o novo tratamento.